Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez Gameplay de Shinzao na Jungle, as unhas dos talentos vocês já sabem, sempre passam no comecinho do vídeo E a build completa vai tá listada na descrição Bom, humanos, o que que eu posso dizer pra vocês? Hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente, sempre, sempre, sempre eu procuro trazer algo novo pra vocês E como os vídeos da nossa série Road to Master são sempre com Shinzao ou Master Eu sempre tento inovar em questão de build, ou até mesmo objetivo, ou alguma coisa Porém, mano, com o Master isso é muito mais fácil de fazer, porque, porra, build, mano, você pode fazer o que você quiser pro Master Que, digamos que não vai ser tão troll assim Mas, pro Shinzao o negócio é um pouco diferente Então, hoje eu resolvi explicar pra vocês um pouco como que funciona o sistema, o pensamento de um jungler, ou melhor Como que funciona o meu pensamento como jungler numa partida Então sim, mano, se você não gosta da minha voz, eu lamento, porque hoje eu vou falar até cansar, tá ligado, mano? Eu quero tentar deixar o máximo de coisas esclarecidas aqui, de fatos, e tudo que vai acontecer Deixar tudo bem explicado, ok, mano? Tem um maluco aqui no fucking Facebook aqui De boa, mano, dá aquele daninho na moral pro cara Ok, aqueles invades normal, de 5 jogadores, sempre a mesma coisa, tá ligado? Mas tranquilo, filho Eu vou lá dar um beijinho rapidão, cara Não, não vou nem precisar, eu sou um Shinzao, cara Eu sou Godness, tá ligado? Eu sou God, mano Não tem como, o Shinzao é monstro na selva Ele recupera a vida como se fosse nada, tá ligado? Mas, beleza Tava esperando já esse invade, jogo passado ou retrasado foi a mesma coisa E lembrando, galera, voltei aí pro Platina 2, beleza, mano? Zero pontos, vamos ver quanto tempo que eu vou ficar nisso aqui sem cair de novo, né? Porque, geralmente, eu só caio, é triste Mas, beleza, filho, vamos que vamos Então, como eu falei, hoje eu vou tentar explicar o máximo de coisas possíveis aí pra vocês Explicar tudo direitinho, beleza? E é nóis Então, eu vou começar com o meu W, que aumenta o meu ataque speed E a cada terceiro hit eu dou um dano crítico e me curo um pouquinho, beleza, mano? Então, já pra gente ter aquele sustenzinho monstro Afinal, a gente recebeu um pouquinho de dano no early A gente fica bem suave, mano Ok, o cara que perdeu tempo Coitado do maluco ainda recebeu um daninho ali por parte do Vel'Koz O maluco deu um hitzinho aqui, mano, agradecer E é nóis Inclusive, o Vel'Koz dos malucos é o mid, mano Olha que maluco vacilão, cara Olha que leque vacilão, tio O maluco vem como? Ele vem na malandragem roubar o buff, cara Beleza, eu quero ver se ele assistiu uma ward aqui dentro Ok, era aqui dentro na bush De boa, eu podia ir direto lá pro meu head Mas, mano, sinceramente, eu não tô com pressa, tá ligado? Por mais que ele roube meu buff, mano, ó Eu tô tranquilo O Shinza é o tipo de campeão, galera, que não precisa Dos buffs iniciais, digamos, pra crescer tanto, ok? O kit diz que os QWE dele é perfeito Ele não precisa rushar o level 6 pra gankar E é justamente isso que eu vou tentar demonstrar pra vocês na gameplay de hoje Os ganks antes do level 6 Beleza? Então, de terceiros que a gente pega o nosso E Que a gente escolhe um alvo e vai se aproximar em cima do cara Causando slow em área E o nosso Qzinho Os próximos três ataques básicos causarão dano adicional E o terceiro hit, né Dos três ataques básicos, o terceiro hit Vai jogar o maluco pra cima Demorou? Dá aquele efeitozinho de nocap delícia Mano, tem um licinho aqui De boa Inclusive, mano, olha só uma coisa legal Que eu nem falei pra vocês Aqui nessa partida tem um streamer jogando, ok? Tipo, não é super conhecido e tudo mais Porém, mano, é um streamer, tá ligado? Deixa eu ver se eu tô com a live dele aberta aqui, cara Na moralzinha Só pra mim ver como é que vai funcionar o rolê, cara Eu quero provar pra vocês, mano Deixa eu ver O maluco tá gankando ali no mid? Olha só, a live do cara tá aberta Se liga Maluco, vai como, bicho? O cara tá cantando Sei lá, que porra é essa? Que doença é essa? Mas enfim Ah, enfim Sofuck Enfim Quis demonstrar aí pra vocês que a gente tá então Numa live stream Jogando com esse x-auzinho aqui, mano Deixa eu ver Nesse exato momento, bicho Tem 14 pessoas, incluindo eu Assistindo a live do cara, mano Então vamos tentar fazer bonito O cara tá jogando de sona A platina é um main support Tá escrito lá embaixo no Na live do maluco E partiu pra agressão, bicho Level 3 aqui Partiu o gank, irmão Vamos lá Vamos lá Aquele gankzinho delícia, meu parça Olha como vem Ai, que beleza, meu parça First gank bem sucedido Antes do level 6, como eu falei Então, mano, como eu disse O kit QWE do Xin Zhao é mais do que Porra Tá foda hoje, hein, cara É mais do que suficiente Pra você executar um gank Ok, mano E tipo, o kit dele, cara É monstro pra agankar É tipo o kit QWE do Trandall pra X1 É absurdo, tá ligado Negócio surreal, mano Na humilda, na humilda Eu vou tentar dar uma counterada Na jungle do Lee Sin O cara tava na botside ali, cara Então vai ter jungle aqui pra gente Olha só Inclusive ele tá lá até agora, mano Gostei Levou muito dano da gente Não tinha muita armadura Não é possível Já que o maluco tá agankando o bot A gente aproveita E countera um pouco da jungle aqui Da parte superior dele Afinal, ninguém vai vir É só você manter o olho Na top lane E no mid laner inimigo Pra ver se os caras tão vindo Aí a gente executa o roubo aqui de boa E sai pela mesma porta Que a gente entrou Digamos assim, tá ligado? Olha só o maluco aqui, véi O maluco tá como, mano? O maluco tá como, mano? Ok, a gente acabou morrendo Mas não tem problema Nossa, a gente morreu pra ward, mano Meu Deus Eu morri pra ward, tá ligado? Olha o que eu tô falando, velho Pelo amor de Deus, mano O maluco tá sem flash Tá sem barreira E ele não pegou a kill em cima de mim Galera Worth total, meu parça Só vamos Comprar aqui o sabre de batalha Com a navalha sangrenta Já temos o goldzinho pra bota Então a gente já faz a pimbada Na bota violenta também E aqui o negócio é embrazado Entendeu, mano? Então, eu não tinha visto Que o cara tava muito low life ali A gente acabou tancando Os hits iniciais da toy Porque eu queria range Pra flashar e usar o meu E Assim que o maluco Utilizou todo o meu parça Delícia, tá ligado? Matamos o cara O cara não pegou a kill Porque supostamente Eu morri pra uma ward Não é mesmo? E o cara gastou As duas spells que ele tinha Mano, isso é muito bom, meu parça Então a gente conseguiu tirar ali As duas spells do mid laner E inclusive o flash do malfighting Então, cara Sinceramente Eu acho que o meu top laner Consegue ganhar A lane 1 vs 1 E o meu mid laner, cara Ele consegue ficar safe Pelo menos tranquilo Afinal, o Velcroz não vai conseguir Dar aquele engage Monstro por falta da barreira Ou até mesmo do flash Tá ligado? Então Tranquilo, molecada Olha os caras aqui no bot Fazendo as play Meu Deus do céu, filha Caraca, eu senti uma aflição Em ver esse maluco quase morto Aqui, mano Ou não, né, cara Ou o maluco simplesmente Vai morrer Tranquilo, cara Não tem problema Meu time começou a dar Uma espécie de rage Nossa, mano Ainda é o streamer Sério, cara Inclusive ele tá de vários Não, nem fudendo Não é possível Não, ele não tá dando rage Pô, ele tá de vários Dando rage, mano Pô, sério, meu parça Eu ia divulgar a live Do cara aqui embaixo, mano Mas se o cara for dar rage, filho Aí não, né, mano Pô, cara Eu ia falar pra vocês agora Que a stream do cara Ia tá aqui embaixo Na descrição, mano Mas deixa quieto, véi Pô, mano Tá, né De boa, cara Vamos tentar continuar Nosso joguinho na moral aqui, véi Tentar oferecer rapidinho O blue aqui pro Pro sunrise Ok Ok Caraca O cara tá mad, mano Pô, desculpa aí Na moral Se o cara tiver vendo esse vídeo Eu não te levo a mal Pelo fato do rage, cara Só que vocês sabem Que eu não apoio gente assim Então, mano Desculpa Tá ligado O cara tem, tipo 14 pessoas assistindo, mano Tipo, ia dar mó moral pro cara Mandando a live dele Mas de boa Tranquilo, galera Eu não tô de mal com o cara Beleza? Tipo, é o que eu sempre falo pra vocês Quem nunca deu rage Tá ligado? Normal Tranquilo Mas, mano Não tem um motivo Pra você expressar sua raiva no chat Entende, mano? Tipo Não faz sentido, amigo Não precisa disso, cara Mas tudo bem Tranquilo O cara Tipo, eu respeito O jeito que o cara é Tá ligado? Simples E por isso que tipo Eu não digito nada pra ele no chat E se eu for digitar algo A ele, mano Provavelmente vai ser tipo Calma, tá ligado? Relaxa Não se estressa Ou algo assim, mano Mas tudo bem, filho Tudo bem, acontece Vamos voltar aqui Pra nossa gameplay na moral Que vai ficar show Demorou? Inclusive, cara Eu tô level 6 Eu podia gankar aquele bot, mano Só que eu tô com medo De levar a rage daquele cara, velho Sem zoeira, mano Sem zoeira Caraca, a Sona também já tá pegando pesado com o cara, hein, mano Poxa, virei, tipo, analista de rage agora, cara Olha que loucura Vamos lá Tô maximizando o meu W Antes que alguém me pergunte Justamente pra procar o meu Q mais rápido Eu sei que geralmente o Q é mais útil Pra gente tá upando nos níveis iniciais Porém, mano Se eu dar o hit mais rápido, né Se eu combar o meu Q mais rápido Vai dar menos chance do inimigo fugir, mano Então É nóis, cara Ok Ah, se eu tivesse ultado Quem sabe eu matava Eu deveria ter ultado antes da play rolar, mano Antes Mas tudo bem A gente já tirou o licinho aqui do mid De certa forma isso é lucro, mano Ele sim tá tentando criar jogadas no bot, no mid, tá ligado? Só no top que eu não vi ele ainda Mas eu vou dar uns pingzinhos aqui, mano Só dizer que ele tá sem ult e foi base, mano Porque, né, com a vida que o cara tava, mano Nem por um decreto o maluco ia ficar lá na selva dele, mano Tranquilo Enquanto eu não ganko Eu vou tentar farmar minha jungle pra pegar level mais rápido Top level de momento é o Vel'Koz e o Ryze Que tão level 8 E na sequência, claro, né Junto com o tiozinho no top Mas o Malphite não tá 6 Mas enfim 6 não 8 O cara morreu de novo, bicho De novo, amigo Ok Cara, complicado isso daqui, velho Na moral, cara Esse joguinho vai ser triste, mano Esse joguinho vai ser triste Só espero que o cara no top não morra, mano Ok Tentar segurar a lane aqui na moral Pelo menos pegar os farmzinhos que a torre ia pegar Isso já vai ser lucro Não quero avançar a wave do cara não Só formar o que a torre realmente vai pegar Isso faz com que o cara não seja tão prejudicado assim Ok, mano Tranquilo A wave do cara vai ficar Praticamente frisada O cara foi gankado pelo Lissinho lá no bot Acabou morrendo Só não morreu com o ultimate Ok Eu preciso ajudar a galera lá no bot, mano Eu preciso Senão o cara vai ficar mais médio ainda, mano O maluco vai ficar, tipo, doidão, mano Tipo, por que eu não vou no bot? Isso é uma boa pergunta, cara A resposta é simples O top é um GP e o cara do outro lado é um malfight, mano Kill no top é mil vezes mais fácil do que no bot Mil, tá ligado? Mas de boa, cara A gente tem ultimate da Sona e do Varus lá no bot, cara Não dá ruim se eu for lá Como eu sou jungler Eu sou praticamente universal, digamos assim Eu posso gankar o bot, o mid e o top, no caso Quando eu quero Então, mano Basicamente o que eu vou fazer é comprar essa pink E essa já é uma dica crucial, mano Você como jungler, compra pink Ok, mano? Compra E aí, amigão? É, eu falo pra você rezar Eu não vou gastar meu flash pra matar esse cara É, já que o cara flashou, mano A gente flasha junto, né? Eu não queria gastar o flash antes do cara usar o flash dele Então, mano É nóis Os caras já pegaram o dragão antes Mano, de boa, cara Eu não quero ferrar o seu farm Relaxa, amigo Eu só quero tentar te ajudar, por favor Me entenda, cara Vamos lá, mano Vamos lá Acho que ele me entendeu De boa Pra não prejudicar o laner, galera Tanto faz se é, tipo, o mid, o bot ou o top O top laner, no caso Sempre dá uns hitzinhos Não farma o minion do cara Deixa ele pro last hit, ok? Aí, tipo, o cara ganha XPzinha Claro, ele vai dividir um pouquinho comigo, mano Mas o importante O mais importante, no caso É que o gold vai pro cara, beleza? Junto aqui com essa cal A gente conseguiu o first brick Que agora foi nerfado O gold não é tão alto assim Mas beleza, mano De 7 kills A gente tem 4 participações De momento Não tá muito ruim Digamos assim Ruim, no caso Mas beleza Nosso mid lane acabou morrendo de novo Eu vou colocar uma pinkzinha aqui, cara Ó aqui Eles não tem ward Tudo bem Eu vou comprar Comprar não Eu vou pegar esse buff, galera Por mais que eu saiba, no caso Que isso vai prejudicar o rise Mano, o cara tá 0-3-0 Não adianta investir mais nesse cara Desculpa falar, mas Se é pra dar dica mesmo, mano Né, e dando dicas Eu vou ser o mais realista possível, cara Tranquilo Eu vou tentar ajudar esse cara Em questão de gank, mano Porque tá complicado Eu gosto de gankar velcos Quando eu tenho flash Porque eu, qualquer coisa Se eu for combado Eu posso flechar pra desviar da ult Como eu nunca tenho flash Eu quase nunca ganko esse maluco, mano Mas a hora vai chegar, caras A hora ainda vai chegar Pela movimentação estranha Os caras devem estar no arauto O mid sumiu O top sumiu Ou até mesmo Fazendo uma emboscada na jungle Olha só Tá, emboscada não vai ter mais De boa Tá, o cara foi gankar o top Complicado, mano Tipo, o Lee Sin Ele tem um livro aberto Um leque de opções Pra gankar É diferente da minha situação, mano Porque eu tenho que gankar onde dá E quando dá ainda por cima O Lee Sin não Ele ganka a hora que ele quer Tá ligado? Porque é loucura ele, mano Que boa Não vejo uma boa oportunidade de gank aqui Ele tá avançando muito a lane, cara É assim que esse maluco Toma a gank e morre, cara Ele joga a wave dele De minions pra torre Ele me impossibilita gankar Porque o Lee Sin vai estar sempre recuado E deixa o Lee Sin muito mais free pra gankar, mano Afinal, vocês sabem, né Se o Lee Sin pega por trás, filho É aquele ensecão gostoso, maluco Beleza O cara utilizou ali a parada na moral Tranquilo Eu não vou desistir desse top Ih, rapaz Olha o que eu falei Ele avançou E foi gankado Galera, no bot conseguiu um double Pô, sério, cara Nossa, ele pegou a ultimate agora, véi Tá zoando muito, filho Tá zoando muito Mas é o que eu disse, cara Se o Ryze recuar, mano Não vai dar ruim Ele vai toda hora ser gankado Toda santa hora Mas isso também é um erro meu Porque eu deveria estar ajudando esse cara E, tipo, não tô Eu não vou ficar só culpando o cara, não Porque, como eu falei Eu tô querendo Como eu posso dizer Dar dicas realmente pra tentar ajudar vocês Então, óbvio que eu não vou ficar só julgando O erro do meu time Eu vou julgar os meus também E vou esclarecer Tipo, colocar o pau na mesa É tipo isso, mano Eu vou avançar essa wave aqui agora Como eu falei antes pra vocês Antes eu só queria segurar Agora que eu tô com o Red Eu quero causar um daninho nessa turma aqui Talvez até levar O Lee Sin tá lá no bot A galera do bot lá Tinha falecido Ah, ele já voltou, mano Ok O Malzahara tá aqui no mid Ali na bust Ok Deixar um hardzinho aqui de boa Tranquilo, mano Acho que eu não vou morrer aqui, não Vamos ver Caraca, o moleque me deu um daninho como, mano Bruto Ok, né E o Raiz tá tacando skill ali no mid como? Adoidado, filho Beleza, tô com muito gold Outra dica Crucial, galera Sempre que você tem muito gold, cara Vai pra base, filho Não acumula gold, não, mano Porra, Sona Ah, Soninha Vamos lá, amigo Vamos lá, amigo Mata esse maluco, véi Pega esse cara Ai, pega ele, mano Pelo amor de Deus Pega, 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 pega Não, não tem o flash, véi Não O maluco vai fugir assim, velho Sério Tudo bem Eles vão acabar levando a torre do mid Não dá pra gente defender isso mais Tá metade da vida Eu tô muito longe Dragão de fogo Vai nascer, né Dragão infernal no caso Mostrar rapidinho De boa, mano Eu vou ruxar, velho Uma força da trindade monstra Direto, cara Comprar uma poção em vez da pink agora Porque eu tenho isso daqui Qualquer coisa Né, daqui a dois minutos Mas enfim Vai rolar aquele dragãozinho Pros caras Eles já tão lá, inclusive Meu time tá muito longe Isso é erro meu Não deveria ter dado chase no top Mas eu pensei que a Sona ia ter ido lá Mano, ela deu beta, ligado Ok Que jogo da loucura esse daqui, galera Na moral Olha esses malucos Vindo aqui, velho Pedir ajuda Eles vão querer dar dive aqui no Varus Eu não duvido nada Vamos esperar um pouquinho, cara Ele sim é muito óbvio, velho Pior que o top dos malucos, mano Ele tá matando Tipo, cara Eu tenho três lanes perdendo, cara Eu tenho que estar em três lugares ao mesmo tempo Nosso bot conseguiu segurar Mas eles não tão se entendendo muito bem verbalmente, mano Então isso também complica, velho Eu queria muito ajudar o top, cara Mas eu não vejo salvação pra ele de momento Ok, ultimate level 2 Pô, o cara vai ficar a base Beleza Pô, na moral, filho Na moralzinha Tipo, além de GP contra Malphite, cara Malphite geralmente perde Tá ligado E pelo menos em quesito de farm sim E isso o GP conseguiu fazer Só que, tá ligado Não dá pra segurar os malucos, mano Na moral Tem que estar em todo lugar a toda hora, cara Isso é muito complicado, velho Como eu falei Eu tinha o intuito de gravar uma gameplay Tentando ensinar as paradas, mano Mas é difícil, mano Na moral É difícil, cara Eu caí numa kill com a galera muito Tá ligado Tipo, muito putaça Digamos assim, velho No bom sentido Sem querer ofender ninguém Aí o Varo sobe lá pra cima E morre também Ok Pega ele, filho Oh, goodness God, galera Ok, espero o cara flechar Utiliza o seu E E é nóis Beleza, mano Tentar crescer aos poucos assim, velho Mais duas kills aqui de graça A única morte que eu tive foi pra torre Então vamos fingir que eu tô 6-0 Vai Só pra dizer que a gente tá jogando bem, mano Tranquilo Não é o fato Ou melhor dizendo Pelo fato de eu estar 6-1 E meu time totalmente negativo Não quer dizer que eu tô jogando bem Em teoria Por parte de KDL Eu tô jogando bem sim Porém, mano Eu não consegui ajudar meu time como eu deveria Como eu disse Eu tive três lanes Pra cuidar Desde o early game E isso complicou muito Então eu vou lançar aqui a dica crucial pra vocês Se você se encontrar numa situação dessa O maluco vai pegar meu buff Tudo bem Então, mano Seguinte Primeiramente O meu erro inicial Foi direto ali no bot Porque eu não gankei eles, mano Nisso Os caras começaram a discutir Eles não queriam jogar a culpa em mim Sabendo que talvez a culpa fosse minha Eles sempre ficavam Pô, mano Você fica farmando Que foi o que o Varas falou Aí o cara falou Ah, não sei o que Lixo Mutado Ok Então, mano A minha ausência Na bot lane Provocou rage Entre os caras Fez os caras ficarem putos Entendeu? Por isso que eu falo Eu não vou simplesmente Ficar julgando o meu time Eu também Ah, fiz bastante merda Digamos que na partida Mesmo que tipo Foi sem intenção Então, mano Em vez de eu insistir tanto Em gank numa lane só Eu deveria muitas vezes, cara Ter ido lá pro bot, cara Tentar alguma coisa lá Vai que dava certo Tipo, dá uma vantagem pros caras Ah, no 2 vs 2 Pelo menos pra eles conseguirem segurar Sem problemas Porque aí, cara A gente teria Digamos que um leque A mais de oportunidade Pra pelo menos Gankar o mid, mano Coisa que infelizmente Não rolou O cara também acabou falecendo Como, mano? O monstro Ah, mano Calma aí, véi Você tá querendo apanhar Filho, na boa Ok Pô, sério, cara? Ok Acabei sendo solado aqui Solado não Rulado É triste, né, mano? Como eu falei O Lee Sin Pode estar em qualquer canto do mapa Então Isso aí já foi outro erro meu Mesmo sabendo que ele podia vir pra cá Eu fui tentar solar o cara Mano, trolei Nossa senhora, mano O maluco não deu rage até agora, cara Tipo, não deu rage, não Ele não parou de dar rage até agora Tudo bem Ô, cara Eu me sinto mó mal Em, tipo, pegar time assim Tá ligado? Tipo, claro Time assim ninguém gosta Mas, mano Tipo, eu nunca tento brigar com ninguém Tá ligado? E, tipo Pegar esses caras Sabendo que eles brigaram por Perder a lane E, tipo, eu sendo jungle Me faz me sentir muito mal Na moral Porque, tipo Eu deveria estar lá ajudando os caras Óbvio que eu não vou assumir a culpa Pelos caras que estão dando rage até agora E xingando E, tá ligado? Mandando tomar no cu Mas, óbvio, né, mano? A culpa Por não estar lá É óbvio que eu tire Então, de boa, mano Olha esse maluco, véi Ok, cara Me ultou Esse lequezinho Nossa Eu já sei onde é que ele foi Ele deve estar aqui, mano Triste life Também já deve ter dado B, né, cara? Eu dei muito tempo pra ele De boa Os caras querem se render Também sou contra isso Por mais que o time esteja muito mal E a partida esteja praticamente perdida Eu sou contra a rendição Essa aqui a gente ainda pode virar Tipo, vai ser difícil? Vai Mas, mano Não é impossível Entendeu, cara? É basicamente assim que eu penso Ok Olha só, mano Por isso que eu falo Eu queria muito ajudar o cara Como eu falei Quando você não quer prejudicar uma lane Por parte de farm Só dar alguns hitzinhos Ok? Pro cara não perder o farm pra você Pra você não roubar o farm dele De boa Vamos que vamos A parada é crescer aos poucos Infelizmente o maluco ficou aqui sozinho de novo Olha só Conseguiu matar um cara Gostei É importante essa kill dele, hein, velho É muito importante, cara Sem brincadeira Eu vou tentar rushar uma call desesperada de dragão Porque eles ainda podem estar lá fazendo Inclusive já o buff Vamos tentar, galera Protect dragon Nossa, what the fuck, mano Vamos lá, filho Ok O cara colocou uma guardezinha, mano Pelo menos a gente sabe Que os caras não estão fazendo ainda Olha só, mano No final o cara é bem gente boa, mano Ele ainda falou Pô, mano Desculpa Tal Não sei o que É, quando você parar de ultar vai acontecer o que, filho Aí você vai flechar Mas aí você morre igual, filho É nóis, meu parça Vamos que vamos Vou dar os três hits aqui no Aronga Pra recuperar um pouquinho de vida E vamos que vamos Pô, cara Que alívio Sério mesmo Que alívio Saber que o cara não tá Tipo, né Não tá fazendo por mal Ele, né Óbvio que ele ficou puto Mas ele não é assim Tipo, de dar rage, mano Gostei de saber disso, cara Vamos lá Por isso que eu falo, mano Eu não mudo a galera Tá ligado Justamente por causa de coisas assim, mano Do nada o cara pode falar desculpa, tá ligado Algo assim, mano Algo que talvez mude a sua gameplay Vem pra base do Soled, filho da puta Vem pra base do Soled, normal Não, me ajuda, filho Ah, meu hitzinho não saiu Por causa do item do maluco, mano Ele deu Slow Tudo bem, mano Do item ou da Skill, mano Tranquilo Depois desse Espada do Rei Ele vai receber bastante dano por minha parte, mano Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, cara Nosso Varus tá level 2 Mano, o que esse cara falou, cara? Galera, me perdoe Tô puto com o meu trampo Que acabei descontando aqui Hã? Com o meu trampo? What the fuck, mano Trampo é o quê? Trabalho? Rapaz, mano Não entendi nada Olha só O maluco me conhece ainda, filho Fora que sempre é assim Os vídeos do Rei, mano Pô, cara Por que, né, velho? Sempre, tipo Eu tento fazer de tudo Claro, né Eu falei Eu assumo a culpa Mas sempre tem alguém brigando no chat, mano Mas de boa, cara Fazer o quê? Acontece, mano É a vida, cara Não vou, tipo Ficar culpando Nenhum jogador, tá ligado? O negócio é É aquela parada, mano É ter calma e é isso aí, velho Que nada, mano Aqui é time Que porra de time fazendo merda, cara Bora tentar, mano A parada é diversão, entendeu, cara? Por mais que seja uma partida ranqueada, galera O intuito é diversão, entendeu, mano? Então, velho Se você cair numa QE comigo, filho Entenda isso, irmão O negócio aqui, antes de mais nada, é diversão Tá ligado? Claro que, tipo O ranqueado tem que ser jogado a sério e tudo mais Porém, mano Eu entendo que nem sempre vai dar certo, mano Opa, amigão Aí sim, hein, meu parça Aí sim, hein Gostei Eu vou dar uma espécie de protect aqui Pra ninguém subir pelo rio e matar ele Tudo bem, mano O cara tá level 15 já, cara O Orph O Varus disse que falou Aqui, é What the fuck O Varus falou Que quer voltar pro game Com base nos farms, né Tipo, é a forma mais safe Tá certo ele E ele falou pra gente focar o objetivo, mano Aí ele tá um pouco errado Tipo, claro Errado não A gente realmente tem que focar o objetivo, mano Só que é um pouco difícil Focar o objetivo Tá ligado? Com condições assim, mano Vamos falar real, né, cara Mas tudo bem, cara Eu gostei desse vídeo, mano Por mais que seja derrota de novo, né Ontem também teve uma derrota em normal game Mas enfim Mano, vídeo assim é muito bom, cara É muito bom, mano Tipo Jogar em time e tudo mais Por mais que a galera se desentendeu em um momento Pelo que parece tá tudo de boa de momento Então, cara É isso aí, filho Vamos com calma Tá ligado? Tentar fazer os rolês na moral Vários infelizmente avançou demais ali Vai ter que pagar o pato, coitado É, acabou falechendo, mano Bad, cara Avançou demais Sem ward Sem suporte, né Que infelizmente caiu também Mas ok, mano Vamos que vamos Opa, os caras tem uma espécie de ward diferenciada aqui Beleza Vamos comprar nossa espadinha do rei finalmente Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Pedir se a venda Se ela vier pra cá A gente tenta matar ela Ah, sério, cara O maluco tá aqui, velho O maluco tá aqui Porra, ele... Nossa, eu nem sabia que Se eu atiova um negócio Bad Bad, bad, bad Eu nem sabia que Se eu usava skill no shield Meu Deus, velho Olha esse capeta, cara Ah, você tá me zoando Que a minha ult não tirou ele daqui, né, mano Aí não, filho Trolei, mano Fiz até desculpa aqui pro GP, velho Pensei que a minha ult ia jogar ele pra longe Mas não deu, cara Olha o blitão de ontem, galera Mandando um alô, mano Vamos dar um salve aqui pra ele, cara Beleza, meu parça Beleza Ok, pelo menos agora eu tenho a minha espada do rei, né, cara Finalmente Eu queria que o nosso time tinha segurado Pelo menos uma lane no começo Cara Aí, tipo Ia dar pra demonstrar Movimentação Rotação E o caralho a quatro, mano Só que assim não deu, velho Ok, olha só Ele falou pra deixar like no vídeo, hein, mano Muita gente gostou também do blitão, mano Rendição de novo, mano Nunca, meu parça Se é pra perder A gente perde com honra, meu parceiro A gente perde com honra Tentando até o GG acontecer, mano Sem essa porra de GGzinho, tá ligado Por FF, irmão Sai com essa porra pra lá, mano Mano, cara Eu só quero pegar esse maluco, velho Essa vende, mano Na boa What the fuck, cara Se eu rilo no cara Não, cara Ah, não fode que eles estão me focando, mano Sério Era esse o meu maior medo Tipo, por isso que eu não queria ir pra cima Porque eles vão me focar E vão me combar E, né O resultado vocês já sabem Eu vou tentar puxar um semblante aqui E vamos que vamos Inclusive, galera Como eu falei Esse vídeo aqui é pra ser um vídeo de dicas Né Por mais que a gente seja estompado É... Eu tentei E não é por isso que, tipo Eu não vou tentar passar uma visão legal Ainda mesmo perdendo o game Tá ligado, mano? No final do jogo Eu vou tentar fazer um resumo pra vocês Então se você ainda estiver assistindo isso daqui Assiste o finalzinho do jogo Que eu vou estar deixando um resumo Da partida pra vocês E se eu esquecer disso Podem deixar Que eu vou colocar Nos comentários, beleza? Um resumo de como que Eu deveria ter agido nessa partida E como que você pode agir Se você se encontrar Numa situação como a minha Beleza, mano? Ok, vai ter mais um dragãozinho Cara, outra coisa que ferrou muito a gente Foi a questão dos drag, mano Eu poderia sim ter focado os dragões Mano, só que O time deles cresceu demais Em pouco tempo, véi Isso foi, tipo Uma questão absurda, cara Então... Né? É aquela situação, meu parça Como que a gente vai querer Focar um objetivo Que, tipo, vai ser deles? Manja? Como, meu parça? A gente não pode simplesmente Puxar uma luta Por causa de alguns objetivos, mano Ah, se você não me ultar Você morre, hein, filho? Nossa senhora Ele não morre Caramba, mano Eu no level 15 matei um cara Level 16 Quer dizer Quase Matei um cara Level 16, mano Olha só, hein, filho A gente tá chegando aqui Num nível interessante, cara Ok, mano Não deveria Tipo, eu deveria ter corrido dele, cara Só que se fosse pra correr, filho Você tá ligado, né, cara? É um mal fight Não tem como correr desse cara Sem flash Então, de boa, mano Fazer o quê, mano? Tá triste, cara A realidade minha aqui, velho Tá triste, mano Mata esse maluco, filho Pelo amor de Deus, cara Pô, nosso raiz também tá muito bosta, cara Ele tá muito fraquinho, cara Meu Deus, cara Inacreditável Pô, Varos Não morre pra essa Avene, não Cara, não seja tão inútil Quanto eu fui de morrer solado, cara Vamos que vamos Pô, mano O joguinho assim é legal, cara Até morrendo pra caralho Eu me divirto assim, mano Jogando dessa forma, cara Eu nunca vou achar um jogo ruim, cara Nunca, 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 mano Jogando tudo na paz e tal Eu não vou nem tentar roubar, filho Porque, né Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Vamos cair na real, né, filho Quatro jogadores, mano Não tem nem graça Tentar aquilo lá, mano Ok Pô, sai daqui, filho Ok Não quer da FF, filho Desculpa, mano Desculpa mesmo Mas FF não, irmão Vamos jogar o joguinho aqui Na paz, entendeu, meu parça Esperar aqui pra ver ele sair daqui Pra mim poder pelo menos dar B Cara, vamos perder essa porra com honra Um jogador caiu aqui, infelizmente Mas acontece, cara Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Ok, matamos mais um cara aqui Esse maluco tá sem ult Que eu tô ligado Então agora, meu parça Meu Deus Esse maluco tá sem ult, tá ligado Aí ele me ult e eu morro Beleza, meu parça De boa Acho que a gameplay vai ficar por aqui Tipo, claro, né A gameplay não Mas a partida sim Foi uma partida legal, cara Por mais que o nosso time Esteja sido estompado Desde o comecinho do jogo, cara Foi um vídeo legal É legal postar derrota Quando você consegue aprender alguma coisa E com toda certeza Eu vou assistir esse vídeo Pelo menos duas, três vezes Pra ver em que pontos eu errei Pra mim tá melhorando na partida Mano De boa Claro que o fato de ter Rager na partida Não é legal Mas no final, mano O cara pediu desculpa e tudo mais E pra mim Sinceramente Isso tá de bom tamanho Óbvio que como eu falei Eu não vou divulgar mais a stream do cara Desculpa se você estiver vendo esse vídeo Mas, mano Vamos ser realistas, né, cara Eu não posso divulgar um cara Que, tipo, perde o controle Assim do nada, mano Então, tranquilo Beleza, mano? Tranquilo Agora aquele momento chato Onde a tua tela fica preta Tá ligado? Opa Vamos ver, cara A gente ganhou pelo menos um A? Pelo menos um A, cara Beleza A mais, inclusive Foi praticamente um S menos, então Óbvio que, tipo Tá longe de ser um S menos Mas, enfim, mano Eu tive 12 participações Num jogo de quanto, mano? De 25 kills, cara Por incrível que pareça Não foi muito ruim, não, hein, cara Eu fui o cara que mais participou do jogo Praticamente Eu e esse tiozinho aqui, cara Se bem que tinha esse cara aqui Ó, rapaz, mano Interessante, interessante, véi Beleza Quero demonstrar rapidinho aqui Os detalhes avançados da partida Eu causei 16 mil de dano Olha a diferença, mano Cara, teve um malfight top damage Do outro lado, cara Meu Deus do céu Que vergonha Isso é pra uma Vayne e um Vel'Koz Na moral Tudo bem que o Vel'Koz quase chegou no cara, mano Mas, enfim, né, mano What the fuck Mas, beleza, mano Olha o daninho que o nosso time causou, cara Teve um GP ali que foi Que ficou com a base de 20k Ah, de De dano Mas, enfim, mano Então agora eu vou tentar fazer um resumo rapidinho pra vocês Ah, do que que eu deveria ter feito nessa partida, mano Como eu falei no meio da gameplay Eu deveria ter focado o bot de início Por que que eu foquei o top? Por que que eu deveria ter focado o bot, mano? Simples Eu queria focar o top, por quê? Porque ele tem uma ultimate global Ele pode sempre tá lutando pra ajudar Numa teamfight que vai rolar, por exemplo Lá, 3 vs 2 Se o jungler inimigo gankar no bot Ou até mesmo no 1 vs 1 no mid Então, mano Ele é um ótimo campeão pra gente tá fidando Porém, mano Ah, eu deveria ter repensado Ah, a minha atitude E ido direto pro bot, mano Por que? Assim que eu vi que eles morreram a segunda vez Eu deveria ter parado, né Desistido do mid e do top E ido direto pro bot Por que, mano? Um gank no bot não é difícil de ser executado A ultimate do Varus é muito, muito, muito boa Pra gente tá chegando nos caras E a ultimate da Sona Praticamente só comba Ou até mesmo a da Sona Comba com a do Varus Ou a do Varus comba com a Sona Tanto faz, mano Então Um gank no bot Ia ser muito fácil Né, uma entrada fácil No caso Eu não sei se o gank em si Daria muito certo Mas a entrada fácil eu tive Então, mano Em vez de eu perder tempo lá no bot No mid E principalmente na jungle Né, porque, pô 160 de farm Não é um farm muito ruim Inclusive é um farm melhor do que o do Lee Sin Tá ligado? Claro que, tipo, né O jogo dele foi totalmente diferente do meu, mano Mas, enfim Então, cara Em vez de ficar farmando E procurando jogada onde não tem Como, por exemplo, o top mid Eu deveria ter ido lá pro bot E deixar pelo menos os caras Com uma killzinha de vantagem Em relação aos inimigos Então, por exemplo Se os caras tinham duas kills Tenta deixar três Assim que eu levei a torre No bot Eu pensei, sinceramente Que os caras não iam perder O controle da lane e tudo mais Mas, mano Tá ligado? Por um momento Eles até seguraram Mataram os dois A Sona, se eu não me engano Deu double kill Ou até mesmo o Varus Ou, enfim Mataram os caras Até pensei Pô, mano Bacana Só que aí, mano Os caras começaram a morrer de novo E, infelizmente Chegou aquele ponto, mano Em que a Sona teve que sair Ou até mesmo caiu da partida Né, mano Então, óbvio Não tô julgando a culpa em cima do cara Mas ele atrapalhou muito A nossa partida Como eu falei FF Eu não queria dar nesse jogo A gente ficou mais ou menos forte Tipo, oito kills E quatro participações Por parte de assistência Não é algo muito ruim Mas, infelizmente, mano Tanto eu Quanto o meu time inteiro A gente foi perdendo a noção do jogo E tudo mais O time inimigo cresceu muito E um belo exemplo Do meu erro Foi lá Tipo, de perder a noção No caso do jogo Foi tentar solar o Malphite Eu tinha tudo pra solar ele Eu pensei que ele não teria ult Ele realmente não tinha Mas Eu deveria ter utilizado o meu erro No começo e depois De novo Pra matar o cara E errei nisso Tá ligado, mano? Então, por favor, mano Se você tá assistindo esse vídeo Até agora Não me entenda Como um cara rager Um cara que quer falar Que o Varus é um filho da puta Porque ele deu rage Ou porque a Sona Ou porque a Sona é uma vadia Porque ela quitou Não, mano Eu respeito todos os jogadores Independentemente do que os caras façam Ok? Todos, de certa forma Vão ter o meu respeito Em todo momento do jogo Dentro da partida, cara A gente tem que se tratar Como um time Tá ligado? Tem que se tratar Como um time Não tem como, mano Então Eu trato os caras Da melhor forma possível Eu raramente Utilizei o chat Nessa partida E se eu utilizei Eu duvido Que foi pra xingar alguém Mas enfim, mano Hoje o nosso videozinho Foi um pouco diferente Tentei explicar ao vivo Digamos que Algumas coisas pra vocês Dentro dessa partida aqui De como que eu virava o jogo Mas infelizmente Não deu certo Não quero Ser aquele Aquele youtuber Ou até mesmo Aquele player Que vai chegar E vai falar Porra, meu time é um lixo Eu sou Deus E eu só perdi por causa do meu time Nada disso, mano Não pensa que eu sou melhor Do que os caras aqui Se eu cair com esses caras aqui No meu time, mano É porque eu jogo como eles E assim, mano Como eu jogo como eles E eles jogam como eu também Traduzindo O que eu quero dizer com tudo isso, mano Simples Se eu joguei bem essa partida Né, e eles mal Provavelmente Eu também em alguns jogos Eu acabo jogando mal E o meu time que tipo Pode ser o mesmo, né Super impossível Mas enfim Pode ser então Que num próximo jogo Eu feed e eles joguem bem Entendeu, mano Então tipo Tudo pode acontecer, mano O fato é que O tempo que os caras perderam Dando rage Chorando E mutando E chamando de lixo Caralho a 4 Vários pedindo pra dar B Prejudicou bastante E o principal Foi o meu early game Que foi bom Foi saudável Digamos assim Mas eu não consegui aproveitar Então, mano Se você se encontra Numa situação como essa Aproveita o seu early game E ganka logo A lane que tá perdendo Principalmente Se você tiver um Varus Ou uma zona Na lane Porque é uma lane fácil De você tá entrando E executando Um gank Que provavelmente Vai dar certo Então Mais uma vez Eu falo Não pensem Que eu sou um jogador Um youtuber No caso Que gosta de criticar os outros E falar que o time é ruim E o caralho Eu simplesmente Tento passar a minha visão de jogo Claro Eu falo O que o meu time fez de errado Mas nunca numa forma Pra criticar os caras Diretamente Eu quero sempre tentar ajudar Óbvio Eu não sou profissional E nada Mas ao mesmo tempo Eu também aponto O meu erro dentro da partida Que foi esse caso aqui Eu não sou o tipo de cara Que vai simplesmente Ficar julgando o meu time E sim Eu vou automaticamente Julgar a minha equipe Comigo Junto Demorou mano Mas enfim galera De coração Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Crítica Construtiva Ou sugestão A aba dos comentários Tá aqui embaixo E serve pra vocês usarem E abusarem O máximo que puderem Então é isso galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Like Sub se curtiu Até uma próxima Fui